Tá todo mundo colado, todo mundo atentado Mas mexe, mexe, que é bom Isso Olha só, vamos encher aqui a pista Dança-se muito bem Vindo de semana de novo Estou no meio do bolo Na maior condição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folinha Sem a minha paixão Eu danço, tomo a cerveja E canto o suco na mesa Eu agito a galera Tui, tuido pela lourinha Te olho na muletinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo pulando Todo mundo atentado Mas mexe, mexe, que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe, que é bom Mexe, mexe, que é bom Tá todo mundo pulando Todo mundo atentado Mas mexe, mexe, que é bom E na soma da bota, e na palma da mão E na soma da bota, e na palma da mão Ponto sorriso na cara, mandem-me na solidão E na soma da bota, e na palma da mão E na soma da bota, e na palma da mão Ponto sorriso na cara, mandem-me na solidão Ponto sorriso na cara, mandem-me na solidão Solta um grito na garganta E na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na monta do chão E na sola da monta E na palma da mão E na sola da monta E na palma da mão Bota um sorriso na cara Bate embora a solidão E na sola da monta E na palma da mão E na sola da monta E na palma da mão Bota um sorriso na cara Bate embora a solidão E na sola da monta E na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na monta do chão E na sola da monta E na palma da mão E na sola da monta E na palma da mão Bota um sorriso na cara Bate embora a solidão Estava sacerdinhas com o Lombardê Queimei a pílpia em sangue de sangue Eu não me importava Mas era a pílpia que eu perdi Estava sacerdinhas com o Lombardê Queimei a pílpia sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas era a linguiça que eu tanto gostava Quando eu era pequeno Minha mãe disse vai pai Vai depressa sacerdinhas Para o jantar do teu pai Vai depressa sacerdinhas Para o jantar do teu pai Estava sacerdinhas com o Lombardê Queimei a linguiça sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas era a chouriça que eu tanto gostava Estava sacerdinhas com o Lombardê Queimei a chouriça sem ninguém saber Se fosse outra coisa Eu não me importava Mas era a chouriça que eu tanto gostava Eu sempre fui apaixonado pelo mundo oriental Tudo tudo o que tu eras proje Como uma viagem Eu não me importava De cultura à comida Tudo foi uma beleza Duvidas no hotel Tinha uma gênese Como não confrendi-lhe Ou o que ela dizia para mim Tudo o que ela perguntava Eu respondia só xixi Dançamos toda noite, uma e dançamos outra vez Depois fomos pro meu quarto e eu explico-me em jantimês Sinocutacau, tocou duro na raixa Vixindo o pau, chão, mito cuiaxa Sinocutacau, tocou duro na raixa Vixindo o pau, chão, mito cuiaxa Sinocutacau, tocou duro na raixa Vixindo o pau, chão, mito cuiaxa Sinocutacau, tocou duro na raixa Vixindo o pau, chão, mito cuiaxa Vim de semana de novo, eu tô no meio do povo Na maior condição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folhinha Sem a minha paixão Eu danço e tomo a cerveja, eu me sumo na mesa Eu agito a galera Eu agito a galera Tô louco pela lourinha, te olho na boletinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo grita Mes, mes, que é bom Mes, mes, que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mes, mes, que é bom E o povo todo pulando E o povo todo grita Mes, mes, que é bom Mes, mes, que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mes, mes, que é bom E o povo todo pulando O povo todo grita Mes, mes, que é bom Mes, mes, que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mes, mes, que é bom Muito bem, é verdade, esta é a choriça que estou.